As divergências no plano de ação e no discurso resultaram na demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro foi informado de sua demissão na tarde dessa quinta-feira, por decisão do presidente Jair Bolsonaro. Assim que demitido, o ex-ministro, através do Twitter, agradeceu a oportunidade e defendeu que suas escolhas foram baseadas em dados científicos e técnicos. Ainda nessa quinta, o governo apresentou seu novo ministro da Saúde, o empresário e oncologista Nelson Teich. Nelson fundou e presidiu o Grupo Clínicas Oncológicas Integradas entre 1990 e 2018. Foi consultor da área de saúde na campanha de Jair Bolsonaro à presidência em 2018. Teich chegou a ser cotado para o Ministério da Saúde na época. Com o apoio da classe médica e boa relação com os empresários, a expectativa é que ele encerre os debates entre saúde e economia promovidos pela epidemia da Covid-19. Em sua página no LinkedIn, ele publicou três textos sobre a atual situação da Covid-19 no Brasil. O último foi divulgado no dia 2 de abril. Nesses textos, Teich defende o isolamento horizontal, posicionamento contrário ao que vem sendo divulgado pelo governo federal. O governo defende a prática do isolamento vertical, onde apenas pessoas de risco devem praticar o isolamento. Teich ainda trouxe à discussão um isolamento estratégico, que envolve monitoramento, testes e estratégias de rastreamento para evitar o contágio. Em seu discurso, ele enfatizou que, apesar da preocupação econômica, sua gestão levará em conta as pessoas. Eu até escrevi isso recentemente num artigo. A gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim. Porque, na verdade, essas coisas não são, elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessas, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Sobre o uso de medicamentos de testes, como a cloroquina e outros, ele aponta o remédio como uma esperança. Mas não se posicionou se o uso deve ser liberado ou não. O novo ministro ainda afirmou que, ao fazer o uso desses medicamentos, é um direito do paciente. Porém, o uso de um medicamento sem comprovação científica deve ser arcado pelo paciente. Taixe ressaltou que agora é o momento de entender a doença e todas as informações atuais sobre ela, para que, assim, o governo tome suas medidas. Então, esse programa de teste vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado. Tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se há pacientes sintomáticos, se há assintomáticos, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença. E vai dar para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível.